A deputada fuderosa e pastora Flor Delícia sapateia, faz o seu show, convoca todo mundo para a live das verdades que não tem live. Também não teve ali nenhuma revelação, ela disse que ia revelar um monte de coisa, mas enfim, ela está aí desafiando a nossa inteligência, desafiando a nossa logística, desafiando a seriedade do brasileiro, da brasileira que acompanha esse caso. Ela botou tudo na conta da civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público, dizendo que maus profissionais têm em todas as áreas, a polícia inteira deve ser má profissional para ela, só pode mais ou menos isso que eu entendi. Saiu um vídeo agora aqui de resposta à fake live da blogueira, deputada fuderosa e pastora Flor Delícia. O que não consigo entender é porque Paulo Bengston botou o processo para andar para frente, a civil, de acordo com a polícia civil, ela é culpada sim, ela é a mandante dessa execução, de acordo com o Ministério Público, idem, o processo, até onde eu sei das informações que a gente tem, de gente que está dentro da história, tem 7 mil páginas, cerca de 7 mil páginas, então quer dizer, todo mundo está errado, são 7 mil páginas de mentira, a polícia civil inteira do Rio de Janeiro, a delegada Bárbara Lomba, grande abraço, o delegado Alan Duarte, grande abraço, o Ministério Público do Rio de Janeiro, grande abraço, está todo mundo errado, e o Paulo Bengston, que é o deputado, o corregedor da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, está todo mundo errado, arra porra, eu vou te falar uma coisa, Rodrigo Maia marcou, puxando a capivara do jeito que a gente está puxando todo dia, Rodrigo Maia marcou a data, é isso que nós vamos conversar, deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho aí agora para todas as notificações, isso é muito importante, deixa o like, deixa aí, vamos lá, comenta, compartilha, tanto no YouTube como no Facebook, você pode apoiar o nosso trabalho, no Facebook é Torne-se um Apoiador, embaixo de cada vídeo como esse tem Apoiar Agora, na descrição tem uma vaquinha, o Instagram é Diego Ganolli, está aí muita informação importante, vem por esse canal, a ex-patroa do Lucas, ela que é a mãe de coração do Lucas, conhece a família dele, etc, toda essa história foi revelada nessa live, live com o advogado Ângelo Máximo, incrível, uma live marcante, a deputada, a psicóloga, que é a psicóloga da deputada, falou com a gente também, tem também aí a outra live que a gente fez com o Anderson, que é Anderson Corrêa, cineasta que fez o filme da deputada, tudo isso está aí no canal, está disponível, a gente pode ver, acompanhar, e está liberado aí, gravado para você acompanhar, ah, outra super live também, duas com o advogado da família do pastor Anderson do Carmo, doutor Ângelo Máximo, é uma super live com ele, esclarecedora, muito bom, e também a super live com a Nora, e ex-assessora da deputada federal, que é a Luana Rangel, né, então super lives incríveis aí, disponíveis no canal, você tem que seguir o canal aqui, o Instagram é arroba Diego Ganolli, tá bom, e o Twitter é Diego Ganolli, preste atenção nessa matéria aqui, ó. Muito bem, a revista é Veja, matéria é Veja, fonte é Veja, a veja.abril.com.br, tá aí, por Robson Bonin, tá aqui a matéria que diz o seguinte, Maia marca a data para decidir caso Flordelis com mesa da Câmara, possibilidade de liberar o Conselho de Ética a se reunir virtualmente para julgar os processos também será analisada, ou seja, ela depende de ir para o Conselho de Ética, né, o Conselho de Ética tá parado, porque o pessoal tá tentando vender aquele negócio lá que vem do país, do povo do Zóio puxado, que eles querem injetar isso e enfiar dentro de vocês de qualquer jeito. E quando tiver essa briga política por grana, dinheiro, tem uns bilhões aí envolvidos, eu acho, bom, enquanto tiver essa confusão toda para vender remédio, tá aqui, o Conselho de Ética tá parado, mas existe do próprio deputado Paulo Bengston, inclusive, que é o corredor que analisou o caso dela e passou para frente, não, isso tem que andar e tem que andar rápido, mas isso aí é grave, ou seja, tá aqui, o projeto é dele para poder reunir virtualmente uma sessão virtual, atual, através de videoconferência para julgar os processos também, né, isso aí vai ser analisado pelo Maia, a matéria do Robson Bonin, tá aí a foto da deputada Fuderosa e pastora Flor Delícia, e tá aí a matéria disso, Rodrigo Maia convocou reunião da mesa diretora, olha só que negócio, hein, olha que negócio, Rodrigo Maia convocou reunião da mesa diretora da Câmara para amanhã, da próxima terça-feira, na residência oficial, então quer dizer, na próxima terça-feira, em poucos dias, né, dois, é, de dois dias, depende de quando você tá assistindo aí, bom, é, no terceiro dia vai ter essa reunião aí, vamos ver o que vai acontecer, hein, convocou reunião da mesa diretora, coisa séria, o grupo vai analisar o relatório do corredor da casa, Paulo Bengtsson, ou seja, eles vão analisar o relatório, esse relatório, é muito importante falar isso, ah, o Paulo Bengtsson tá perseguindo, ela falou que tem perseguição política, como, senhor amado, como que pode ser perseguição política, eu não vi um grupo de político falar nada, não tem, não tem, eu não vi um grupo se manifestar, não vi um, aliás, nem político algum se manifestou, o que a gente tá vendo aqui é o seguinte, quem analisa o caso na corredoria é uma bancada, tem uma banca, tem advogados, né, advogados, no plural, pegou a referência? Se você pegou, deixa um comentário aí, então o corredor analisa, a bancada inteira analisa, advogados analisam, diversos profissionais, assessores, todo mundo envolvido, debruçado sobre o projeto pra chegar na conclusão, quebrou o decoro, não provou, vai passar pra frente, na corredoria, passou adiante, é, é, é assim que funciona, tem culpa aí, tá errado, ah, sobre o pedido de casação, ah, o grupo vai analisar o relatório do corredor da casa, Paulo Bengtsson, que é deputado federal, ah, sobre o pedido de cassação da deputada Flor Delis, acusada de ser a mandante da execução do próprio marido, a mesa deve decidir e encaminhar o caso ao conselho de ética, os deputados também vão avaliar, na reunião, de terça, a possibilidade de liberar o conselho de ética, a se reunir virtualmente, para julgar os processos atualmente travados, inclusive o do Chico Botico, com dinheiro no furico, que foi pego lá, oh, meu Deus, o senhor dessa idade, tem um vídeo aqui no canal, só você voltar um pouquinho que você vai encontrar, tá bom? Agora, qual que é o seu comentário sobre isso? O Maia marcou, Rodrigo Maia marcou, pra próxima terça-feira, né, portanto aí, domingo, segunda, terça, já tá lá em cima, pra puxar essa capivara e ver o que vai acontecer aí, se ela perde ou não perde o mandato, vai pro conselho de ética e ela vai perder, será que perde? Deixe o seu like, o seu comentário, verifique a sua inscrição nesse canal, ative o sininho pra todas as notificações, seja membro, tem uma vaquinha na descrição pra você apoiar o nosso canal. Muito obrigado, meus amigos, vamos conversar nos comentários, deixe o like, fiquem todos com Deus, um forte abraço!